Então hoje é dia 29 de fevereiro de 2024, hoje é o dia mais semiótico do ano e nós estamos a estudar semiótica. Então, para a história da semiótica, eu vou ler em inglês só para facilitar, mas vocês sabem entender, não é? Oh, que legal, não é? O interpretador de sinais. Tem assim um lado mágico que eu estou a gostar já, está? De jeito significado. Semiótica as a discipline is simply the analysis of signs or the study of the functioning of signs systems. Esta segunda, esta que é botada aqui na segunda parte, é a versão do Sussurro, não é? Ela estuda, na formulação sussurriana, a semiologia estuda os sinais na vida da coletividade. Então, temos aqui o pensador grego com o gatinho. No outro dia, a Cecília notou o gato, não é? Tem o gatinho no colo, então ele está dizendo It seems to me that there is a difference between the cries of animals and the speech of humans. It is the difference between natural signs and conventional signs. E isto me parece, no outro dia referi isto a referência ao crátil do Platão. Continuando então no livro. One of the most notable debates in the ancient world took place between the Stoics and the Epicureans, around 300 BCE in Athens. The crux of the matter concerned the difference between natural signs, freely occurring throughout nature, and conventional signs, those designed precisely for the purpose of communication. For the Stoics especially, the quintessential sign was what we know as the medical symptom. Então, tem aqui o desenho também muito cómico, não é? Aqui, está legal o cara assim com os pés deitados. Look, his countenance is flushed. I think he has a fever. Ele está corado. Parece-me que ele tem febre. É um sinal. É verdade. É um sinal. É um sinal de inflamatização. Isso. É verdade. Então, continuando na história, na pré-história da semiótica. Fred, eu vou lhe pedir, se puder, se der, para se mutar, porque faz aquele feedback do meu lado. Ok? Se der. Me muta, rapaz, senão eu vou ficar... Muto, muto. Então, mas não vou mutá-lo agora, quando o Fred tiver meio de falar. Vou mutar agora, tá bom, Fred? Até já. Então, mutei o Fred. Augustine developed his theory of signadata, conventional signs. Contrary to classical commentators, he promoted such signs as the proper objects of philosophical scrutiny. Então, tem aqui a imagem, o Santo Agostinho, God. Ele pensa no conceito de Deus. E ele, God! Wanda, what made me say that? O que me levou a dizer esta coisa? Está maravilhosa. Aí você está todo lindo. Muito legal. He also served to narrow the focus of sign study by pronouncing on the way in which words seem to be the correlates of mental words. Então, daí ele ter a palavra God na cabeça dele e depois ter o proferimento God. Augustine narrowing of the focus was to have a serious impact on the subsequent sign study. Other scholars, such as the English Franciscan William of Ockham, exacerbated this version of the sign. Aqui está o Ockham, não é? The main categorization of signs concerns those that are mental and private and those that are spoken, written, in order to be made public. Isto é muito interessante esta distinção que ele faz, não é? Os que são apenas mentais e privados e os que são públicos, os que são falados e tornados públicos. Legal. This, in turn, underpinned the work of John Locke in his essay concerning human understanding. Então, tem aqui o Locke a dizer I saw the examination of signifying processes a basis for a new logic. Portanto, ele viu no exame dos processos de significação a base para uma nova lógica. Although these figures in European philosophy are, in some senses, proto-semioticians, it is not until the 20th century that a full-blown semiotic awareness appears under the auspices of two founding fathers. Então, agora nós vamos passar para os dois grandes fundadores da semiótica. Do lado continental, o Ferdinand de Saussure e do lado anglo-saxónico, o analítico, tem o Peirce, não é? O Sanders Peirce. Então, Ferdinand de Saussure, 1857 a 1913. Nós falámos no outro dia, Cecília foi à procura da causa de morte dele para lhe poder dizer de maneira mais correta, mais concreta. Fiquei sem saber. Aparentemente, encontrei poucas referências à morte, à causa de morte específica, e as que encontrei são um bocado contraditórias. Numa, pelo menos em duas, falava de problemas pulmonares. Numa delas disse que ele morreu de uma gripe forte. Mas uma outra terceira, uma enciclopédia, disse que ele morreu de câncer. E eu fiquei, como é? Não sei, não sei dizer como é que ele morreu. Até que ele morreu aos 55 anos. Ainda era uma pessoa, ainda era, bem, jovem, jovem. É muito ativo ainda, porque estava dando o curso, não é? Isso, isso. E ele deixou de dar o curso. Ele deu o curso de 1906. A gente vai ver aqui. De 1906 a 1911. Mas parou 2 anos antes de morrer. E me parece, pelas fontes que consultei, isso se prende com a causa de morte dele. Ele começou a ter problemas pulmonares, não é? Recorrentes e tal. E teve que se aposentar ou ficar da licença médica. E quando estava da licença médica, acabou por morrer. Pronto. Mas, Cecília, tomo isso com uma pitadinha de sal, porque isto é um pouco de ficção minha, ok? É um pouco de ficção minha. Baseada nas poucas fotos que tive, estou aqui para aí contar uma história redonda. Então, aqui está a contar a história do Sussurra. A gente fica já por dentro como é que ele era enquanto intelectual. Sussurra was born into an academic Geneva family in 1857. O irmão dele era também um intelectual famoso e os pais dele, etc. At the age of 19, he went to study languages at the University of Leipzig, where he was to publish, two years later, a famous paper on the primitive systems of vowels in Indo-European languages. Following the completion of his thesis, Sussurra left for the Ecole pratique de Hurtitude in Paris, where he was to teach Sanskrit, Gothic and Old Thai German. Imagina, ele ia ensinar mesmo as línguas. Sanskrit, Gothic e o alto alemão. Massa, meu... E que língua é essa, Gothic? Gothic é uma língua? Deve ser uma língua dos próprios godos, não é? Eu imagino, dos gothos, não é? Mas, boa. Cecília, ainda bem que perguntou. Eu sempre consigo com estilo, assim, arquitetônico ou de letras. Agora eu vou procurar Gothic. Pode ser que aqui diga o que é quanto língua. Eu estou a procurar Gothic, Gothic language. Não, tem uma língua mesmo. É uma língua? É, eu vou lhe botar aqui na... Não, não se preocupe, eu procuro aqui também. É, eu estou a conseguir ligar o computador. É, eu mando já no bate-papo, porque pelo menos eu como já encontrei, fica, não é? Pronto, já está aí. E assim também para o Fred, se o Fred depois quiser consultar. Desculpem só, eu estou a botar aqui as fontes, só. Gothic is an extinct East Germanic language that was spoken by the Goths. Ok? Pronto, então, fica aqui a informação e a fonte. Está aí. E... Volto então ao Saussure. Então, ele sabia sânscrito, gótico e alto-alemão. Alto... O antigo. Antigo alto-alemão. At this stage, I was more interested in specific languages in history, rather than a general linguistics. Portanto, ele aqui não estava a ser... Não estava a procurar fazer nome com o nome que ele depois acabou por ter, não é? Então, here he stayed for 10 years in Paris, ensinando estas coisas, being enticed back to Geneva to teach Sanskrit and historical linguistics. O funny thing da vida aqui do Saussure até este ponto é que ele é totalmente um homem da diacronia, não é? Quer dizer, não totalmente quando ele ensina a língua ele é da sincronia, pronto. Quando ele está a ensinar a língua propriamente dita, não é? Mas, como ele só trabalha com línguas já desaparecidas, ele está sempre a trabalhar na diacronia. É bom demais. Coincidências, coincidências. Pronto, então aqui a gente já começa a ver, então, os pontos que vale a pena mencionar. Já se relacionam com o livro que a gente está a ler na quarta. Então, continuando. Em 1906, the University of Geneva, by fluke, por acidente, by fluke é por acidente, provided the catalyst for him to produce a landmark in linguistics and, subsequently, semiotics. Foi um acidente. Saussure was assigned the task of teaching a course in general linguistics. Um curso que ele ensinou de 1906 a 1911. A task he had not previously undertaken and dealing with a topic upon which he would not publish in his lifetime. Ele, com este final aqui do parágrafo, o que os autores querem deixar bem claro, não é? Deixar que a gente fique bem com isto, bem presente. Ele nunca tinha trabalhado com isto. Ele não tinha... Ah, ok, bora, vamos ensinar o... Bora pensar o que a linguística é, para ensinar aí à garotada o que é que, de fato, a linguística faz. Não. E ele também não tinha... Ele, mesmo depois de estar a fazer o curso, ele não chegou a publicar sobre o assunto. Meio que implicando... Deixando implícito, não é? Que ele não estava projetando... Se projetando assim como ele acabou por ficar. Não é? Ele não se via... Não se deve ter visto. Ah, sim, eu vou ser uma figura que vai mudar... Vou mudar o pensamento do século XX completamente. Vou virá-lo duas vezes. Não. Foi um acidente. Nevertheless, when Sussur died in 1913, his students and colleagues thought the course was so innovative that they reassembled it from their preserved notes and published it in 1916 as the Cours de Linguística General. É tão legal, não é? Ele é o Sussur que a gente conhece, o Sussur que eu gosto, o Sussur que eu gosto de ler, eu adoro porque é uma ficção. É uma ficção informada, mas é uma ficção. Então até aqui, está tão legal esta imagem. Eu destaco aí, vocês estão a ver. Não é? O Sussur está lá ao fundo e ele está a apontar para o quadro a diferença entre o sincrónico e o diacrónico. É muito legal porque quem tiver lido o livro do Sussur, eu até arrisco, eu estou com vontade de lá e vos mostrar só para que vocês possam ver. Nós vemos juntos essa parte do livro. Sim, esta sim. Mas era bom mostrar, talvez, não sei se Fred estava nesse dia. Mas eu quero mostrar aqui, é uma imagem, porquê que a imagem está ali, descrita, aparece assim. Eu já vou botar na vossa tela, só o tempo de eu fazer a alteração, que eu tenho que mudar aqui. Então vou mostrar, ah não, vocês estão a ver. Eu vou pensar, desculpa, eu é que estou baralhado. Então, estão a ver, a imagem que está aqui vai ser esta, os dois ilustrados, por exemplo. Então vou mostrar aqui. Você está procurando a imagem em Sussur? Em Sussur. Esta é em Sussur. Porque isto é uma imagem, Cecília ontem não pôde participar, infelizmente, não esteve muito ocupada, mas nós estivemos a ler este artigo, o artigo 4 do capítulo 3. O artigo 4 do capítulo 3. E aparece esta imagem. E ele usa esta imagem, precisamente, para mostrar, não é, qual é a diferença entre a coisa vista no sincrónico e a coisa vista no diacrónico. E isto é um corte, este corte representará o corte de uma planta, não é, ele está aqui a dizer, o mesmo de um vegetal, o tecido de um vegetal. Então está a ver, ele está a mostrar, ele bota esta imagem, porquê? Porque ele quer mostrar, e agora eu vou saltando entre os dois livros, deixem-me só botar aqui. Reparem como na imagem que a gente está a ver, o diacrónico está representado onde? Na horizontal, certo? E o sincrónico está na vertical, o que parece, parece, pelo menos para mim, assim, que estava a pensar de um certo jeito, um pouco contrassensual. Mas isto bate perfeito com o livro e o exemplo, porque ele está a mostrar, no corte vegetal, veja, os estados diacrónicos, são, está a ver o mouse? Eu estou ali a mexer no mouse, está a ver? Não. Consegue ver? Ah, consigo. Eu vou botar a imagem maior, porque me importa só a imagem, ok? A mim só me importa a imagem, não o texto. Estão a ver, tem aqui o meu mouse, não é? Este, na linha horizontal, que eu estou a fazer com o mouse, está a ver esta linha horizontal? Siga esta linha horizontal, certo? Na linha horizontal, a Cecília vai ver a permanência do estado diacrónico. Tem aqui um estado diacrónico que se vai mantendo, está a ver? E ele é mais ou menos estável, porque ele tem, vai mantendo as suas características, certo? Chega um momento em que há uma alteração e surge um novo estado. Está a ver aqui, é um estado diferente do anterior. Tem durante um tempo e agora outro estado surge. Então a gente está a ver, onde é que estão os estados diacrónicos? Onde é que está a permanência da diacrónia? A gente está a ver aqui, nesta linha horizontal. E a sincronia está onde? Está na vertical. Cada vez que tem um corte destes assim, representa um novo estado. Está a ver? Um, dois, três, quatro. Está conseguindo ver aí com o meu mouse? Sim. Pronto. Cada um destes. Então a sincronia está a ser vista na vertical. Está a ver? É este corte na vertical da linha do tempo. A linha do tempo está na horizontal. E o corte sincrónico está na vertical. Fala, Fred. Não tem mouse na minha tela, não. Ah, ele talvez não esteja tão visível quanto... É porque você tem que prestar bem a atenção, porque ele está da mesma cor nas linhas do desenho. Eu vou tentar mudar para vocês, porque eu tentei botar num que funcionasse, mas... Eu terminei perdendo, perdi uns minutos do papo de vocês, porque o JIT se desligou, assim, saiu do ar. Ah, eu reparei, Fred. Eu nunca sei o que está a acontecer, se é da internet, mas eu reparei que o JIT caiu. Se eu mudo de tela, quando estou concentrado em alguma coisa, acabou-se. Eu já estou fora da sala. Porque mudando... Apertando a seta de retorno, frequentemente fecha o JIT. Isso ocorre dez, quinze vezes em cada encontro nosso. Aí eu fico com tudo fragmentado e não consigo dizer nada sobre o que nós conversamos. Digam-me vocês qual é a melhor versão, porque eu também fico sem saber. Consegue ver agora? Melhor? Sim, está vermelho. Está vermelho, mas eu posso botar noutra cor. Eu não sei bem qual é a cor que funciona melhor para vocês, porque eu também não sei. Agora amarelo. Qual é que preferem? ou o verde? Não, aqui não tem seta nenhuma. Nada parecido com... Porque é pequeno. É muito pequeno, não é? É muito pequeno. Talvez a gente... É, só mesmo descrever, sabe? Porque senão a gente vai ficar nisso aí muito tempo. É. Eu só não me importo muito. E agora dá para ver? Eu amplio o encolho, amplio o encolho, continua sem aparecer seta nenhuma. Bem, mas Alfredo, o Fredo tem imagem na tela, não tem? Agora, agora apareceu rapidamente uma seta de cor lilás. Isso, foi o que eu botei agora lilás a tentar achar, porque pelo visto o lilás funciona com os... Mas se ficar como um tracinho vertical, não serve. Mas Alfredo, não depende de mim. É porque os aplicativos é que determinam isso. Como isto é tido como texto, ele não tem outro ponteiro. O ponteiro é este. Se eu posso é tentar... Como é que eu vou? Mas apareceu uma seta com uma área rosa. Apareceu, mas logo em seguida sumiu e ficou um tracinho vertical. E depois esse tracinho vertical sumiu também. O aplicativo fica sempre atrapalhando a nossa comunicação. É, pode ser. Eu não quero lutar... Sim, eu entendo, Fredo. Eu entendo isso. Quer mostrar alguma coisa na figura, mas eu não vejo seta nenhuma. Mas o Fredo não precisa, porque o Fredo tem a sua experiência de biologia. Agora está um tracinho quase invisível que está rosado, tipo lilás, porém é praticamente invisível sobre a figura. Pois é, Fredo. Eu estou a tentar ver-se, mas de boa. Fredo, vamos tentar adaptar-nos. A gente nem sempre tem as melhores circunstâncias. O Fredo vê. Na horizontal tem a diacronia. Na vertical, a sincronia. É o que esta imagem procura mostrar, esta imagem do Sussurro. Eu volto ao livro que a gente está lendo. E aqui aparece lá no quadro o Sussurro está com a diacronia na horizontal e a sincronia na vertical. É um detalhe... Foi só um detalhe, mas acho tão delicioso. E depois tem aqui o pessoal, as alunas do Sussurro, as gentes alunas do Sussurro a dizer Sussurro's approach to language differs significantly from that which 19th century philologists have offered us. Um deles a pensar, um deles está, hum, que interessante, esta abordagem dele é diferente. E o outro, podes-me emprestar as tuas notas? Eu estou sem texto, está só a figura. Claro, mas o texto, a figura tem texto? Não, não tem. Então o Fred deve estar a ver uma coisa muito diferente. A gente está, a figura que está aparecendo é a figura do Sussurro, é aquela do corte, diacrônico e sincrônico. Talvez tenha que voltar com o livro que a gente está lendo. Não, não, já está, eu já mudei. Ah, este é do livro, este é do livro do... Isto é do Sussurro. É que acho que a tela não está atualizando. Foi o que eu falei. Deixa-me só cá. Foi o que eu falei. Vou partilhar novamente. É que eu imagino que possa estar a acontecer é que a tela não está a ser partilhada direito. Vou botar novamente. Esta imagem é do Sussurro. É do livro do Sussurro. Curso de linguística. Ainda não apareceu, não. Eu já partilhei ela. Estou a ver aqui. É, está tudo escuro. Mas não está aparecendo na tela coletiva. Então, deixa-me eu... Eu vou reiniciar aqui o Zotero. Pode ser que o Zotero esteja a dar um... É, eu apaguei o Zotero. Eu estou com ela aqui porque eu estou com o livro aberto na minha tela. Massa, pronto. E a Cecília pode ver. Eu estou a abrir outra vez o Zotero. Está a aparecer na tela? Não. Nada? Eu acho que você vai ter que sair e entrar novamente. Ah, eu vou fazer isso, então. Bom, é bom. É do jeito. É, é do jeito. Pronto. Só fazer aqui uma coisa rápida. Pronto. E hoje já posso sair. E é de boa. Ok. 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 Pronto, voltei. E agora vou partilhar a tela. Pode ser que é que tenha agora mais sucesso. Bem, partilhar a tela. Está aparecendo agora? Está. Está. Massa, massa. Está aparecendo. Eu acho que é Sossir. Este é o livro do Sossir e a imagem do Sossir. Agora voltei para o livro que estamos lendo. E agora vai aparecer a imagem que o Fred devia estar a ver também agora. Está vendo, Fred? Está vendo, Fred? Eu já reiniciei o meu GIT. Talvez o Fred possa reiniciar agora. O que é que está aparecendo o meu e não está aparecendo o de Fred? É a internet. É o lag da internet. Não é o lag da internet que se chama. É o tempo de... A gente quer que isso seja imediato, mas não é total. Mas a figura não... Só tem texto interno. Não está rodeado de texto. Não. O texto que eu estava a ler era o texto interno. Eu estava a ler os balões, não é? Eu estava a ler os balões. Então, nos balões tem um cara que é o que deve estar a tomar notas, que vai ser o cara que depois vai ajudar as notas a ser publicado ao livro, e ele está pensando. A abordagem do Sossir, a linguagem, a língua, difere significativamente daquela que nos foi oferecida pelos filólogos do século XIX. E está ele pensando. É, por isso que o que ele faz não é filologia, é linguística, não é? Exato, exato. Boa, essa foi legal. E ele, o outro cara, este que está aqui dobrado sobre ele, já lhe está pedindo as notas. Porque as notas são tão boas, não é? Psst, podes-me aprestar as tuas notas? Então, botando o texto agora em grande, já na tela o texto mesmo do livro diz, Isto é tão importante porque ontem tivemos a ver a Cecília partindo consigo, não é? durante o encontro ontem. Oh, Fred, vou só mutar, mas já sabe, precisando do Fred, volta a botar-se aí e fica tudo legal, ok? É só por causa deste... Ah, não, eu não tenho poder de mutar ninguém agora porque fiquei sem poderes de moderador. Pronto, é só para eu também me calar. Não tenho, não posso mutar ninguém, pronto. Então, o senhor Fred, se puder mutar, melhor, porque eu agora já não tenho como mutar o Fred. Então, aqui, ontem tínhamos estado a ver, pegando no que estava a dizer, ontem nós estivemos a ver no encontro, que o que é que o senhor, falámos sobre, o que é que o senhor está a tentar fazer? Isto é, surge, volta e vai, não é, nos nossos encontros. O que é que o senhor está a fazer? E eu estava a dizer assim, ele está a desmontar o mecanismo da língua e a ver como aquela máquina da língua funciona. E ele não tem mais nenhuma outra agenda. O pessoal quer botar, eu já vi, direto. porque se incomodam com a conclusão, porque, por que razão for? Porque acham que tem problemas, porque não lhes serve, porque serve demais, o que for. Mas, na prática, o senhor não tem nenhuma dessas agendas. O senhor está simplesmente como um mecânico, se assim se pode dizer, a desmontar a máquina e a dizer, ela tem estas peças e as peças funcionam assim. Então, aqui, a gente vê no texto que a gente está a ler, os autores a dizerem, que apresenta dan analysis, ele apresenta uma análise do estado da língua em geral, um entendimento das condições para a existência de qualquer língua, o seu funcionamento. Qualquer língua. A língua enquanto língua em geral. O que é uma coisa notável, não é? Que merece menção. Então, agora aqui, continuando. Continuando. Fred, bem-anjo, por ter se matado, ajuda muito por causa daquilo som muito agudo. O curso, o livro, o seu curso, focou-se na natureza do signo linguístico. Isso o senhor fez um número de pontos cruciais que são integrais a qualquer entendimento do sistema, a qualquer entendimento do estudo dos sistemas de signos europeu. Eu fui traduzir, só que não sei porque, não deixei de ler em inglês, mas pronto, tudo bem. O curso é a natureza do signo linguístico, e o Saussure fez um número de pontos cruciales, que são integrais para qualquer entendimento do sistema europeu. Portanto, está a ver, o Saussure é da corrente continental. Saussure define the linguistic sign as a two-sided entity, a dyad. Isto é muito importante, porque o Perth, o Charles and the Perth, vai apresentar como uma triade. O Saussure como uma dyad. Isto é muito importante, daí até estar aí destacado. Conceito e a imagem acústica. Conceito e a imagem acústica, ou significado e significante. Isto está perfeito no livro dele, no curso. Isto. É muito bom quando você lê o livro, assim, paralelo, né? A este livro. O livro de Saussure e esse, né? Isto. É isso que assim a gente sabe o que ele estava a falar. É uma coisa muito bem encaixada, né? Esses dois livros são bem encaixados. É verdade. Verdade mesmo. Então, one side of the sign was what he called the signifier, o significante. A signifier, um significante, is the thoroughly material aspect of a sign. Aqui é o aspecto completamente material do signo. Vamos dizer, eu peguei no encontro passado, falei da língua do caixote do lixo. O significante do caixote do lixo é o caixote do lixo. É o lado material do caixote do lixo. O significado é, vai depender da pessoa que está a usar o caixote do lixo. Para quem é usuário do caixote, é despejo. Para quem recolhe o lixo, é recolha. Pronto. Na língua do caixote do lixo. É tão legal. Língua do caixote do lixo. A língua do caixote do lixo é o caixote do lixo. A signifier... Ah, não, eu já estava. Então, aqui aponta para uma coisa que o Sussurro diz no livro, não é? A gente está... Quando a gente fala, a gente está a produzir sons que vêm do nosso aparato vocal. E isso é o lado material da língua. Sussurro describe the verbal signifier... Significante. Do significante. Isso, do significante. Ela vai estar sempre do lado do significante. Isso. Eles costumam também chamar... Eu já vi. Chamam isso... O... Deixe-me só dizer com correção. É... Plano da forma e o plano do conteúdo. Plano da forma é o significado. O plano do conteúdo é o do significado. Pronto. Perfeito. Então... Sussurro describe the verbal signifier as a sound image. Imagem acústica. Pronto. Alternative in writing. Agora a gente vê a mesma coisa na escrita. Esta parte está tão engraçada. A caneta dele, não é? Ferdinando, é a mão do Sussurro. E ele está a escrever. Isto é um exemplo de um significante escrito. Está muito bom. Está parecido com aquele lance do cachimbo, não é? Isso. Do... 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 Do Magritte. Como é que é? Isso não é um cachimbo. Se não é pá... Alguma coisa assim, não é? A pipa. A pipa. A pipa. A pipa. A pipa. É muito tão legal. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Mas sim, se calhar... Cecília, agora falando sério. Se calhar... Eu estou aqui a arriscar. Mas deve ser... Porque nos sistemas semióticos tem todos esses lados da significação. E a Cecília fez esse paralelo com o Magritte, que eu não tinha feito, mas de fato aqui pode ser uma referência ao Magritte. Uma referência velada ao Magritte. Então, boa, legal mesmo. Então, diz aqui, nota. Saussure's area of concern is the linguistic sign. Isto é muito importante. É o signo linguístico. In this he is following the tradition of theorizing about conventional signs. Os signos convencionais. Ele está na mesma... Aí dizem eles na mesma tradição dos signos convencionados. E aqui está tão legal também o momento em que o Saussure, porque usando a escrita antiga, não é? Com tinteiro e tal. Ele sujou a mão com um pedaço do significante. Então, ele diz... Ele diz exatamente... Damn! I've got a bit of signifier on my hand. Eu tenho um bocadinho do significante na minha mão. Um bocadinho. Tem tantos sentidos possíveis. É como se ele estivesse... Eu já estou... Estou pelo menos a pegar um pouco. Não totalmente, mas um pouco. Mas ao mesmo tempo literal. Ele tem mesmo... E fire. E ficante. Significante. Muito legal. Pronto. Muito bom. E só entende quem está estudando linguística e semiótica. Especialmente linguística. Maravilhoso. Verdade, verdade. Que legal. Estão continuando. Inseparable. Agora. Só um pequeno parêntico. Agora dá para a gente entender um pouco melhor a relação da linguística com a psicanálise de Lacan, não é? Sim. Ele era também um leitor de Sussurro. Ah. Mesmo. Era o próximo. Eu não sou especialista de forma alguma em Lacan. Gostaria. Eu me preparo, inclusive, filosoficamente para entender Lacan. Olha, olha, eu lhe digo, pelo menos, o fato de estar a estudar o Sussurro, connosco à quarta, é uma ótima preparação. Pelo menos desse lado. O lado da psicanálise, eu não... E teria mesmo de fazer o caminho melhor que alguém que saiba de psicanálise lhe pudesse indicar. Eu não sei qual. É, eu sinto que o meu caminho filosófico é um caminho, assim, para chegar nisso, sabe? No fundo, no fundo, porque tudo que me interessa mais está muito relacionado com psicanálise. Como, por exemplo, você estudar o sujeito. Eu adoro estudar o sujeito, entendeu? Sim, faz sentido. E estudar a linguística também. Eu acho que são como se fosse os pilares. Eu sinto que sim. O teu próprio método, né? O próprio método psicanalítico é baseado na fala. Ah, boa, 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 boa. Isso é muito legal. Essa é uma ótima correlação aí, não é? É legal. Muito legal, Cecil. É legal mesmo. Eu estava aqui só pensando, mas aí eu senão vou falar. Ah, falou. Aí fez bem. E, olha, eu vejo como a Cecil, ao lado da psicanálise, sinto, assim, que tem interesse, mas eu ainda não estou a olhar para. Mas com a Cecil eu concordo. É basilar saber de linguística. Eu sinto. É. É por isso que as pessoas, os psicólogos e mesmo os psicanalistas, têm muita dificuldade em entender Lacan. É sempre um bicho-papão, porque eles têm uma fragilidade na área filosófica. A grande maioria. E é muito difícil. Eu tenho uma compreensão que, se você faz filosofia, praticamente você precisa muito pouco de psicologia. Eu tenho um pouco essa... Faz sentido. Posso ter que ser gerrada, entendeu? Faz sentido, faz sentido. Ninguém consegue me convencer a fazer psicanálise, porque eu acho que os psicanalistas em geral... Bom, eu posso estar falando uma bobagem homérica aqui, mas eu estou falando de uma maneira geral, não os bons psicanalistas. Pois, exato. Exato. Porque até a Cecília, ao facto de reconhecer o Lacan, a Cecília já está a dizer que há aqueles que são muito bons, não é? Isso. Exatamente. Exato. E para ser psicanalista, na minha opinião, teria que ser muito bom. Inclusive, em filosofia. Faz sentido. A gente vê isso. O Freud, o Freud era barra nisso. O Lacan era barra nisso. Os bons são mesmo barra. O Gattari era barra nisso. Porque a formação francesa e alemã é muito diferente da nossa, não é? Exato. Já naquela época, não é? Exato. Exatamente. É verdade. Eu tenho muito medo de fazer psicanálise. Assim, com qualquer pessoa. Olha, se descobrir uma boa abordagem, partilho. Porque eu vou gostar também de poder, poder também seguir uma estrutura qualquer que me permite perceber sem eu me perder. Porque eu já percebi que dá para se perder. Agora, muitas pessoas, ah, desculpe. Muitas pessoas estudam Freud e Nietzsche, associando os dois, sabe? É o que tem de Nietzsche em Freud, sabe? Tentando algumas convergências. E são estudos que me interessam muito, sabe? Porque existe uma base aí, Nietzscheana qualquer. Naquela época, eles não tinham esse costume, como hoje é um pecado mortal, você usar a ideia de outras pessoas e não citar, né? Eles, às vezes, não tinham esse treino científico, né? Aí, hoje em dia, você tem que pesquisar, estudar muito para entender o que tem de ideias de Nietzsche em Freud. Faz sentido. É uma pesquisa muito interessante, né? De fato, de fato. E o que tem de Soussi em Lacan, por isso? Ah, mas esse vai ser mais fácil, porque ele, eu digo que, acho que o Lacan, o Lacan reconhece, o Lacan não é... É, pois é, porque já é um outro tempo, ele já está mais próximo de nós, né? E ele tem, como qualquer, eu diria, toda aquela turma, que é toda aquela galera que está a ser influenciada pelo estruturalismo ou pós-estruturalismo, todos reconhecem-se, Soussi. É, pois é, exatamente. Isso é tranquilo, é bom para nós. Ah, não, é só um parênteses. Ah, muito massa. Muito bom, está. Estou bem-vindo. E vale mesmo. Então, continuando, aqui a gente vai adiantando. Então, inseparable from the signifier in any sign. Isto agora é importante. A gente já entendeu o significante, porque o significante é simples de entender. De uma forma geral, o significante não confunde muito. Há casos excepcionais que sim. A gente depois pode ver, é interessante depois ver, mas na altura certa. Por enquanto, o significante não oferece grande dificuldade. Agora, o bicho maior é, sim, o significado, não é? Então, inseparable from the signifier in any sign, and indeed engendered by the signified. Muito importante, engendered. Quando eu digo sentido, a palavra sentido, não, melhor, significado. Quando eu digo a palavra significado, eu diria que esse é o paradigma logo da confusão que aqui é apontado, não é? Então, a gente diz significado. Qual é o significante? O significante de significado, claro, obviamente, não oferece grande mistério, é o facto de eu escrever sig-sig-ni-fi-ca-do. É eu escrever isto, não é? Este será o... Eu mandei e ele não foi. Mas não é, não é, não é, claro. Ah, apareceu. Está lento. Então, ficou aí, não é? Este seria o significante do significado. O significado, mas qual é o significado? E vocês vão ter que dizer qualquer coisa assim do tipo, não é? O significado do significado é significado. Deixa-me só escrever direito. Pronto. O significante. O significante é a palavra escrita. Mas qual é o sentido do significado? Bem, o sentido do significado é o seu significante. Significado. Ai, ai, ai. Pronto. Engendered by the signifier. É, daí a gente pode se perder fácil. Is what Sir Sir calls the signified. O significado. O signified é o... O signified aqui, a tradução é significado. Então, que é engendrado pelo significante. Engendrado. And indeed, engendered by the signifier, is what Sir Sir calls the signified. This is a mental concept. É o conceito mental como a Cecília já tinha tão bem dito. If we take the word dog, in English, made up of the signifiers D, O and G, what is engendered for the hero is not the real dog, but the mental concept of dogness. Isso, no outro dia ficámos um pouco aqui a falar sobre esta, o que é que era a cachorridade, né? Mas aqui na imagem está tão legal. Porque a imagem está... Quem desenhou tinha assim uma criatividade muito legal. Porque eu estou a achar engraçado. Tem uma mão com... Não seria aqui um daqueles funis para o cara falar e a voz ser amplificada. É um amplificador de voz. Mas então tem assegurar para dizer dog. Então a palavra dog, que é dita, ela sendo significante, ela é proferida. E depois tem o pensador de rodã, que é para remater ao conceito mental. Está muito bom. Está ótimo. É o pensador de rodã que está a pensar. O pensador de rodã está a pensar. Quando ouve dog, o que ele pensa é... Canino, quadrupto, late, tem dentes aguçados, abana o rabo, enterra ossos, come biscoitos, uiva, pega paus, rosna, urina nos postos de eletricidade. Mas está bom, porque a gente quando pensa em cachorro tem isso tudo, não é? O cachorro não é uma imagem definida que a gente tem, mas é precisamente o conceito. É tudo aquilo que ele abarca, que depois vai permitir que todas as instâncias particulares a gente possa ver um cachorrinho muito pequenino. E a gente diz, cachorro. E a gente vê um cachorrão daqueles gigantes e a gente diz, cachorro. E a gente não tem problema nenhum chamar a mesma coisa aos dois, quando eles são tão diferentes, não é? Pronto. E agora na próxima imagem... Não disse que era urinado a proposta. Está o cachorro a urinar, mas está tudo rodando. Não é só um cão no geral, pode ser qualquer um. Mas aqui está um cão qualquer um a mijar na própria estátua do rodando. Perfeito. Pronto. Então está aqui, olha, tem os cachorrinhos todos diferentes, não é? E aqui temos, nesta aqui, o cachorro a pensar. The concept is given primacy in Saussure's schema. O conceito é dado primazia no esquema de Saussure. Pronto. Então aqui vai aparecer a imagem do próprio desenhada pelo Saussure, pelos alunos do Saussure. The inseparability of the signified mental concept and the signifier. Portanto, inseparabilidade. Por favor, nunca esquecer isto. Eles são inseparáveis. A gente não vê significantes. A gente não vê significados. A gente vê signos. Faz sentido? O que a gente tem acesso são signos. O signo é já essa entidade, essa diade. No caso, a Saussure é nessa diade. Ela aparece sempre com um significante e um significado. Um lado material e um lado mental. Pronto. Então, a inseparabilidade do significado, conceito mental, e do significante, aspecto material, conduz o Saussure a oferecer o seguinte diagrama. Então, eles estão na mesma elipse porque significam que são inseparáveis. O signo é isto. O signo é esta coisa aqui, esta união dos dois. E tem o significado e o significante. Um lado, são como dois lados de uma folha de papel. Não dá para separar o lado de uma folha de papel do outro lado da folha de papel, não é? A folha de papel tem de ter dois lados, ponto. A mesma coisa com o signo. Então, e estas setas significam que elas estão a influenciar mutuamente. Há uma interdependência entre o significante e o significado. Claramente, Saussure acredita que o processo de comunicação através da língua envolve a transferência do conteúdo, de mentes. Então, tem aqui a imagem. Lembram da imagem no livro do Saussure? Esta está assim, estilizada para ficar assim mais moderna. Mas lembram da imagem? Eu boto aqui na do Saussure, que é fácil achar. Ela está logo aqui na primeira parte. Ela não gosta muito de manter-se aberto, mas eu depois um dia corrigo isto. Primeira parte, princípios gerais. Pronto, e agora vai aparecer aqui o desenho em que eles estão a fazer menção. Opa, eu devo ter saltado. Ah não, porque esta não está aqui. Eu só sei onde é que está. Está na parte 3. Está na introdução, no capítulo 3. Vamos ver. Objeto da linguística. Eu botei no 4, que é para poder andar para trás. Será que vou acertar? Ah, está. Afinal, era mesmo no 3. Estão a ver a imagem no Saussure? Sim, sim. Está a aparecer. É esta imagem que aqui o livro está a fazer menção. Estão a ver a mesma? A, B, pronto. Então, aqui na imagem diz. The signs which make up the code of the circuit between the two individuals unlock the contents of the brain of each. Muito legal aqui diz, não é? Como é que isso seria? Unlock... Seria... Strava? Porque unlock é, como é que a gente diz, abrir, abrir a porta, destrancar, destranca. Pronto. Destranca o conteúdo do cérebro de cada código. A palavra código é muito útil em semiótica. It is this combination of the contents of mind with a special kind of sign code which encourages a Saussure to posit a new science. Então, é a combinação dos conteúdos da mente com um código, um tipo especial de código, que encoraja a Saussure a estabelecer uma nova ciência. Essa nova ciência é a semiologia, a semiótica. But how do these signs which semiology studies actually work? Como é que funcionam esses signos, não é? Pronto. Então, ele estabelece, feita esta observação, o Saussure propõe o estabelecimento. Nós vimos isso, não é? Ele propõe o estabelecimento dessa outra ciência que há de vir e que há de incluir a linguística e que é a semiologia. Pronto. Central to Saussure's understanding of the linguistic sign is the arbitrary nature of the bond between the signifier and the signified. Muito legal, não é? A gente lembra-se disso. Isso é fundamental. Vamos dizer que para 90% das pessoas que sabem quem o Saussure é, quando elas vão dizer alguma coisa sobre o Saussure, elas vão dizer Ah, é o cara da arbitrariedade do signo. Pronto. Então, ela está aqui a dizer mesmo, não é? Central ao entendimento do Saussure é esse entendimento que o signo linguístico é, por natureza arbitrária, porque não há uma relação motivada entre o significante e o significado. Demento ou ponto? Sim. Diga. Só lembrando que a prova mais cabal disso é a quantidade de línguas que existe, não é? Fala mais sobre a quantidade de línguas. Eu gosto dessa. Gosto dessa. Se, por exemplo, se houvesse uma relação que não fosse arbitrária entre o signo e o significado, o signo, por exemplo, cachorro, seria cachorro em todas as línguas. Perfeito. Mas é arbitrário, um chama de dog, ou chama de sei lá o quê. Rune, chien, exato. Exatamente. Até o latido que podia ser uma coisa, ao, 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 mas o outro não é ao, 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 ao é português. Isso. Ou pouco é inglês, não é? É verdade, verdade. Até a zona, até a zona, nem a zona do matopeias escapam, não é? Na observação que se... Exatamente, exatamente. Então é muito arbitrário mesmo. É, fato, fato. Estou totalmente, totalmente de acordo com a Cecília. É, muito bom, muito bom a Cecília nos lembrar desse exemplo. O Fred abriu o microfone. Quer dizer alguma coisa, Fred? Não, eu não levantei a mão, não. Eu só abri o microfone para não ficar depois procurando como que eu vou reacupar isso. Tá bom, pronto. Então é só que às vezes faz aquilo agudinho, pronto. Depois fica também na gravação. Mas em todo caso, no meu caso, como eu estou com um headphone, vai começando a... Vai deixando os meus ouvidos cansados. Então, o conceito mental, aqui agora continuando. The mental concept of a dog need not necessarily be engendered by the signifier, which consists of the sound's d-o-g. In fact, for French people, the concept is provoked by the signifier chien, while for Germans, the signifier hund does the same job. O exemplo que a Cecília deu. For English speakers, the signifier dog could, if enough people agreed to it, be replaced by woofer, or even blongo, or glack. Podia ser qualquer sequência de sãos, não é? Podia ser bum! Bum é... Mas podia ser bam-bum! Bam-bum! Isso quer dizer cachorro porque, olha, a coletividade acordou. Então está aqui o desenho, não é? O cachorro a quebrar no circo, a saltar aqui pela argola que está a dizer, não é? Deixa-me só ver aqui as palavras que estão. É o hund, a outra aqui, eu não sei se bem, deve ser o dog. É, deve ser o dog, chien. Então, e ele tem aqui o cachorro a saltar por dentro de toda a argola que tem todos esses nomes. Pronto. That is to say, diz a imagem, there is no natural reason why the signifier dog should engender the signified. The connection between the two is arbitrary. É arbitrária. Pronto. Isso é muito importante. E aqui o sussurro que está a segurar a argola no círculo está a dizer, A science that studies the life of science within society is conceivable. Isto é uma citação dele mesmo. Isto é mesmo dele. Eu posso lá encontrar no livro, eu já li em inglês, e esta é a mesma maneira que está lá no livro. É o sussurro. Eles não botaram entre aspas, mas o sussurro está bem identificado e o balão aponta para ele. Podemos dizer que isto é uma outra maneira semiótica de fazer a citação, em vez de ser com aspas, em que o sussurro está de facto a dizer, A ciência that studies the life of science within society is conceivable. It would be a part of social psychology and consequently of general psychology. I shall call it semiology. Então, estão vendo, é uma ciência que estuda a vida dos signos numa sociedade. Então, essa seria a semiologia, ou o campo de estudo da semiótica como definido pelo sussurro. Muito massa. É bom ver a maneira que nós botaram. Essa palavra consenum, ah, conceivable. Conceivable. É isso, é concebível. É concebível. Se o senhor uses the term semiology as opposed to semiotics, the former word will be associated with the European School of Science Study. Estão a ver, sempre que vocês a virem em semiologia e a pessoa a dizer, ah, sou um semiólogo. Neste estudo semiológico, Neste estudo semiológico, Vocês já sabem que deve estar do lado continental. While the latter will be primarily associated with American theorists. Portanto, a escola anglo-saxónica, semiótica. Later, semiotics will be used as the general designation for the analysis of science systems. Que é como eu uso. Eu chamo semiótica pensando que são as duas. As duas são já a mesma porque, no fundo, veja-se de um lado ou veja-se de outro, Ambas estão a tentar fazer o mesmo. Mas, e aqui é legal, este apontamento que eles deixam fica uma boa dica para nós que estamos a interessar por estudar isto, Cecília. E Fred também, não é? Que é, quando a gente quiser se reportar historicamente à disciplina, a gente tem esta ferramenta a mais. A gente pode falar da semiologia, quando a gente está a ver a história dela, A história dela, como ela se foi desenrolando do lado europeu, E temos a semiótica, que é como ela se foi desenvolvendo do lado americano. Mas, quando a gente está a falar da ciência mesmo, Quando a gente está a falar desta área do saber, a gente pode usar indiferentemente semiótica. Ou semiologia até, vai depender mesmo do nosso gosto. Elas apontam, vamos dizer, são dois significantes para o mesmo significado. Faz sentido aí para vocês? E a gente, com isto, já está quase a acabar o sociólogo. É muito legal, e a gente depois já vai entrar no purse, e eu vou precisar da vossa ajuda, Como mencionei antes, porque, de fato, o purse me deixa ainda muito baralhado. The only reason that the signifier does entail the signified Is because there is a conventional relationship at play. O que faz com que o significante esteja associado ao significado, e vice-versa, É essa relação convencionada. Essa relação é governada por certas regras. Essas regras são convencionadas, são concordadas pela coletividade. E essas regras é o que constitui a língua. É o que constitui a língua. A língua são essas regras convencionadas pela coletividade. Mas, se o signo não tem uma relação natural, como é que os signos sequer funcionam como signos? Como é que eles dão significados às coisas? Ou, se o senhor, the sign signifies by virtue of its difference from other signs. Isto é muito importante. Cecil fica aí e já fica a saber. Isto é mesmo muito importante, que é esta noção de diferença em Saussure. Está a ver aí, vai, Cecil? E depois a gente vai, é o de lás e o de lás e a diferença. Yep. Yep. Não é? É muito legal como as coisas estão assim mesmo ligadas. Então, para Saussure, o signo significa por virtude da sua diferença com os outros signos. E é por conta desta diferença que é esta diferença que dá a origem à possibilidade de uma comunidade falante. Então, aqui, nós temos aqui o Saussure, mais uma vez, eu imagino que estas pessoas todas diferentes, é a comunidade falante, que é toda cheia de diferenças, não é? E aqui diz o Saussure, language is not complete in any speaker. It exists perfectly only within a collectivity. É verdade, não é? A Cecilio não tem todo do português, o Fred não tem todo do português, eu não tenho todo do português. Eu, a Cecilio e o Fred, sabemos português, mas o português a existir está na coletividade dos falantes portugueses, em toda a sua diversidade. É muito massa. Isto bota-nos num lugar tão legal, filosóficamente tão legal, tão legal, tão legal. Aqui diz, nota. Nota. Este princípio da diferença que dá origem ao sistema deve ser lembrado quando nós vamos considerar o pós-estruturalismo, ok? Tenham em mente este conceito, este princípio da diferença quando nós formos considerar o pós-estruturalismo, ok? Pronto. E eu acho que a gente com isto terminou o Saussure, será? Ah, ainda não. Adiantei. Neste caso não é a língua, é a linguagem, não é? Ela é feita da parole, que são os atos individuais de fala. E a langue, o sistema de diferenças entre os signos. Um sistema de diferença entre os signos. Essa é a langue. Então, continuando. L langue can be thought of as a communal cupboard. Um armário, uma dispensa. Podíamos imaginar também uma dispensa, não é? A língua pode ser pensada como uma dispensa comunitária, que alberga todos os possíveis signos diferentes, que podem ser tirados da dispensa e utilizados para a construção de qualquer instância da fala. É massa, não é? E está aí o armário, não é? A dispensa, cheia de palavras. Toda cheia de palavras. A gente pode lá pegar. E depois, está tão engraçado. Vejo aqui esta senhora que está a dizer assim. Pega nas diferentes palavras que estão disponíveis na dispensa da língua e ela constrói esta frase. Por que não consigo eu... Por que nunca consigo eu encontrar alguma coisa para vestir? Está legal. É engraçado. Por que eu acho engraçado? Será que tem que explicar? É tão ruim. O cara tem que explicar piadas. Mas eu gosto porque é assim que eu sinto quando estou a escrever. Eu me sinto a fazer isso. Eu sinto a escolher palavras disponíveis. E é um pouco como essa piada que se faz da pessoa que se preocupa muito com o que veste. Não é? Ah, não parece que nenhuma roupa serve. É que nunca se consegue encontrar a combinação que de fato é a combinação certa. Eu sinto isso quando escreve. E aqui está botada a escrita, não é? Está cada pedaço de escrita separado assim que era para a gente depois ver. Por que é que eu não consigo encontrar nada para vestir? É porque eu te explico. As mulheres... Essa piada é feita para as mulheres. Porque eu não preciso explicar. Mas peraí. Simplesmente é um sentimento que a gente tem. O guarda-roupa está todo cheio. Aí você vai trocar de roupa um certo dia, porque não é todo dia. Você abre o guarda-roupa, está todo cheio. Você fala, puxa, não tenho uma roupa para vestir. É porque eu acho que a maneira que as mulheres se vestem é muito mais complexa, sabe? E aí é cheio de coisas que você tem que sobrepor e para ficar razoavelmente agradável. As mulheres se preocupam bastante com isso. E eu acho que os homens também hoje em dia. Aí essa piada você só explica para os homens. Não precisa explicar para os homens. Pronto, pronto. E bem, haja por marientada. Quando você fala em relação a escolher as palavras, eu também me sinto dessa forma. Quando eu estou escrevendo, eu também sinto que é como se eu precisasse de um repertório que às vezes eu abro o guarda-roupa e não acho, sabe? Exato, exatamente. É verdade e é engraçado porque eu abro o armário, o armário da língua, e eu sinto-me assim diante das opções que me são oferecidas, daquelas que me ocorrem, eu não fico satisfeito. Parece que eu não encontro a roupa certa para vestir. E, claro, eu vou ao dicionário de sinónimos, fico, mas depois encontro os sinónimos e fica... Parece que há ali qualquer coisa, mas pronto, deve ser esta a sensação. Eu acho que tem uma coisa a ver com que a gente consegue perceber muito mais do que a gente consegue falar, né? Aí a gente sente coisas que a gente não encontra para palavras exatas, né? Dá sentido. Eu tenho a impressão que tem a ver com isso. Aí, novamente, volta para as teorias psicanalíticas, né? Do inconsciente e da... É muito interessante isso. Então, eu gosto muito quando eu encontro aqueles poetas que quase que criam línguas. Aqui em Pernambuco tem um poeta português, olha só. Eu acho que eu já falei dele. Luiz Serguilha. Esse é aquele seu língu, não é? É, eu conheço. Não somos tão próximos, mas eu admiro muito. Eu sempre compro, quando ele disponibiliza, os livros dele. E ele escreve de um jeito muito particular para mim, porque ele tem um repertório linguístico imenso. Então, você lê uma frase, você tem que o dicionário 300 mil vezes. Porque ele fala palavras que realmente eu não conheço. Então, ele deve ter essa sensação de abrir o armário e não encontrar. E para acabar de completar, ele não pontua. Então, ele começa e vai. Ele é capaz de começar e chegar ao fim do livro numa mesma frase, sabe? Que é a poética dele. Isso. É a estilística dele. É perfeitamente justificada. As pessoas comparam muito ele com o Fernando Pessoa. E eu, particularmente, eu o considero ainda mais genial, sabe? Oh, que massa. É. Não deu para partilhar, é claro. Eu vou, é porque eu não estou na minha casa de Recife, né? Eu tenho muitos livros dele. Eu posso fotografar uma página só para vocês sentirem, assim, como é a escrita dele. Sem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Quando tiver, manda, manda, assim, uma passagem emblemática para a Cecília, aquela que a Cecília diz. Uma que toque, não é? Às vezes a gente não encontra. Também não bota estresse nenhum. Eu, botar estresse em ninguém, não vou fazer. No início, eu até desconfiava muito. Porque, como tinha muitas palavras que eu não conhecia, eu ficava achando que ele chutava. Tipo assim, colocava um monte de palavras para não ter sentido mesmo, sabe? Sim. Como se fosse a arte dele. Aí, eu tive o trabalho de ir palavra por palavra até terminar o poema. E quando eu terminei de fazer a tradução, entre aspas, né? Porque era tudo português mesmo. Eu fiquei espantada com a profundidade do que ele estava falando. E aí, que massa. Nossa, mas aquilo foi um momento de um deslumbre para mim tão grande, sabe? Eu acho incrível existir pessoas assim. É, verdade. É quase como se fosse uma coisa impossível. Existe uma pessoa como essa pessoa, sabe? O homem está vendo coisas que ninguém está vendo, sabe? Não, é legal, é legal. É mesmo, é isso. Parece mesmo. Essas pessoas que têm... Vem bem melhor. Vem mais fundo. E engraçado que ele não... Ele parece que estudou um pouco de filosofia, mas ele nem estudou assim, sistematicamente como nós, sabe? Mas é impressionante assim, realmente, como ele consegue deduzir e vai e volta para todos os momentos filosóficos com uma elegância, sabe? O Fred pediu para escrever o nome dele. Eu também posso transcrever. Diga lá o nome dele. Ah, peraí. Luiz. 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 Serguilha. Serguilha. Eu vou chutar que deve ser como se diz, não é? Em português, não é? Serguilha. É, exatamente. Luiz Serguilha. Ah, com Z. E é... Por Z não precisa de acento. Massa. É. Luiz Serguilha. Massa. Valeu. Valeu. Pronto. Ele é do norte de Portugal. Eu não me lembro agora o nome da cidadezinha. É uma cidade que ele leciona também, ou já lecionou, a universidade. Ele ainda mantém ligações com Portugal. Massa. Ah, então ele também foi professor universitário, pelo que acabou de dizer. Engraçado. É. Eu acredito que sim. Massa. Valeu. Valeu pela partilha. Tu diz que a gente estava a dizer, encontrar as palavras do Luiz Serguilha, aparentemente é bom fazer isso, encontra, vai procurando e monta lá. Muito bom. Boa. Ele vai procurando mesmo a roupa que quer vestir e sabe a roupa que tem de vestir. Boa. Eu acho que ele inventa um pouco a roupa, sabe? Que ele vai vestir. Oh. Ele sabe melhor ainda. Mas usa as roupas mais incríveis para vestir as palavras. Vai vestir o spoiler mesmo. Muito massa. Muito massa. Muito massa. Então, continuando aqui com a parte aqui do Cospé, a gente está quase a terminar o seu senhor. Então, aqui diz assim, associado a esta imagem, na continuação da imagem. Clearly, the fact that language is a system, language, used by all, means that it is also a social phenomenon through and through. Lembra-se do Jorge fazer sempre esse destaque? Não é o facto de ser uma coisa social apela a um contrato. But note also that the system is abstract, like a successful game chess, there is rarely the need to stop and consult a rule book to check if a move or an utterance is legitimate. The rules are known without necessarily needing to be continually tangible. Não é? A gente sabe isso. A gente tem que ver a gramática. A gramática não é mais do que uma tentativa de reduzir a prática a uma formulação, uma descrição dessa prática. A gramática sendo a descrição dessa prática, mas a gramática mesmo, a gramática em si do português está dentro de cada um de nós. Nós sabemos como fazer as coisas, tanto que a gente até às vezes pode esticar os limites da língua. Um Luís Serguilhas estica ainda mais, não é? A gente pode esticar os limites da língua continuando sempre dentro ali das regras que a língua oferece, não é? Não é massa isso? Então, agora, aqui mais um pedaço, cheguei-se a continuar. One further structure a language which exists within Saussure's conceptual of longer concerns the restrictions on combination and substitution of linguistic elements. Nós ainda não chegamos lá no livro, mas já havemos de chegar. If we take the collection of signs, the cat sat on the mat. Essa é uma frase tipo de quando se ensina em inglês, não é? Porque ela está toda escrita com as mesmas terminações. The cat sat on the mat. The cat sat on the mat. An element such as cat can signify because it is different from mat, the, on, sat, as well as gibbet, lauret, pope, anthrax, etc, etc. O cat tem significado porque é diferente de todas as outras palavras que existem no sistema. But look, quer na frase, quer no sistema. But look how it combines with other elements. It can appear in a strict order with the, sat, on and mat. To form a syntagm, a logically ordered collection of signs. Exempli gratia, a sentence, a phrase. Então, um sintagma é uma coleção lógica ordenada de signos. Um conjunto ordenado, um conjunto lógico ordenado de signos. Isso é um sintagma que pode ser entendido. Um sintagma pode ser uma frase ou uma oração. In this sense, then, cat has syntagmatic relations, sintagmáticas de sintagma, relations with those elements which can proceed and succeed in a sequence. Então, nós vamos ver aqui, não é? Ele está aqui a botar, não sei de onde aqui isto vem, mas eu vou apagar. Pronto. Tem aqui, eu vou botar aqui para baixo. Estão a ver as palavras. Agora, a imagem é legal, porque a imagem mostra algo que está a ser dito aqui, não é? E pode não ser imediatamente perceptível. Tem a estrutura no sintagma que a gente está a ver. The cat sat on the mat. Mas eles deixam a possibilidade que a gente podia substituir o cat por moggy. The little, moggy sendo o nome do gato mesmo. Aqui diz, p-line, p-line quadruped. Então, um quadruped pelino. Então, isso seria um substituto de gato. Então, isto são as coisas que estão associadas ao significado de gato. Não é? E o set teria outras também e por aí fora. Então, continuando. Está tudo certo do vosso lado? Posso checar, porque depois também não sei se posso estar aí a atropelar e não quero, não é? Não atropelar o pensamento de ninguém. Está, 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 tranquilo. Eu só estou com uma... Eu estou com um tempo curto. Aí eu vou ter realmente que encerrar mais cedo. Ah, mas vamos encerrar. Olha, deixa eu saber se... Eu estou me programando para realmente ficar dentro do tempo, sabe? Pronto. Cecília, eu vou ler só esta página, porque é a última do Socio Rio. E a gente já veja, o próximo encontro é do Perse e assim já se vai embora. Tá, acho que fica bom. Pronto. Porque aqui já vimos tudo e depois há aqui detalhes que a gente depois pode descobrir, mas a gente, isso fica para depois. However, signification takes place through something more than linear combinatorial relations. What if there were choices of signs? Então, contudo, a significação tem lugar através de algo mais do que as relações combinatórias lineares. What if there were choices of signs? E se houvessem escolhas de signos? Então, aqui tem a mostrar também. Diferentes signos podem ser substituídos por outros. A gente podia dizer the cat. Em vez de cat, a gente podia substituir por dog. Então, ficava the dog sat on the mat. The elephant sat on the mat. E por aí fora. Então, continuando aqui no livro. Diz assim o texto. Então, relações paradigmáticas são, paradigmático na linguística vai ser, na linguística e na semiótica vai ser, essas relações de substituidade, substituição. Relações de substituição, que permitem eu substituir um conceito por conceitos similares, ou por ideias similares, ideias que estejam associadas. Neste caso, feline quadruped and mogi, o nome do gato. Such paradigmatic relations must fit with syntagmatic relations like the x's and y's on the graph. Pronto, essas tais relações paradigmáticas devem encaixar com as relações sintagmáticas, aquelas que dizem respeito na lógica, na ordenação lógica dos elementos, como se fossem num gráfico, o x e o y num gráfico. Yet, there is some flexibility, as long as the syntagmatic relations allow it. Cat, for example, might have paradigmatic relations with its opposite dog. Provided that the syntagma only requires substitution of an animate noun. Pronto, então aqui está, esta é uma adenda, não é? A dizer que, no entanto, há uma certa flexibilidade nesta colocação que temos, desde que as relações no sintagma, ou seja, a ordenação lógica do discurso, se permita, se ela permitir, eu posso então substituir, tenho mais variabilidade na substituição dentro desse sintagma. Neste sintagma da cat set on the mat, eu posso substituir por, não é? Da fish set on the mat, mesmo que isto seja um pouco doido, porque o peixe não tem como se sentar, mas dá porque o sintagma permite este tipo de substituição, e o gato é um animal e o peixe também. Bem, pronto. Cecília, valeu muito. Às vezes a gente terminou o Cecília, depois a gente já vai para o Charles Sanders Pass. Maravilhoso, gente, muitíssimo obrigada. Estou adorando também esses dias de quinta-feira. E hoje, olha, 29, celebra muito o seu dia semiótico, está bom? Feliz dia semiótico. Feliz dia semiótico para vocês. Um abraço, bom dia, gratuito. Boa Cecília, tudo muito bom para você. Tchau, tchau.